E a dúvida de hoje vem do interior da Bahia, é do Rafael, vamos ler ela na tela com a gente. O Rafael é do município de Jeremoabo. Ele diz o seguinte, estamos na época de plantio de milho aqui no município de Jeremoabo e gostaria de saber se teremos chuvas suficientes para que as sementes tenham uma boa germinação. Então, Rafael, atenção então para ver o que a Nadiara diz. Respondendo ao nosso telespectador na região de Jeremoabo, a expectativa é que a chuva aumente nos próximos períodos. Neste momento ainda é uma chuva muito irregular, que não é o suficiente para encharcar o solo para o início do plantio de milho. Mas com o passar dos períodos, a chuva vai aumentando, garantindo melhores condições de umidade, tanto para o plantio como também para o desenvolvimento das lavouras. Nos últimos períodos, a chuva tem se concentrado mais sobre o norte do nordeste e também sobre algumas áreas do leste, especialmente aqui sobre áreas litorâneas da Bahia, onde tem chovido e o índice de umidade no solo garante índices entre 70% e até 100%. Agora, na região do recôncavo baiano, especialmente na região de Jeremoabo, que fica mais próxima aqui do estado de Sergipe, o índice de umidade no solo ainda está muito baixo. E agora, para os próximos dias, a expectativa é de pouca chuva. Até pode chover, mas é uma chuva isolada e de baixo volume acumulado. No segundo período, praticamente a mesma condição. Pode chover, mas é uma chuva de baixo volume acumulado, que ainda não é o suficiente para encharcar o solo. A partir do terceiro período, entre os dias 18 e 22 do mês de maio, é que a chuva garante um pouco mais de umidade. Neste período, a chuva será mais abrangente sobre o estado da Bahia e deve chegar à região de Jeremoabo de uma forma um pouco mais frequente e com volumes mais expressivos. Com o passar dos períodos, essa chuva vai vindo com mais intensidade e justamente nesta época do ano, entre o final do outono e início do inverno, é normal que as chuvas aumentem sobre a faixa leste do nordeste, algo bem comum para a época do ano. E neste ano, a gente espera algo próximo da média ou até uma chuva um pouco acima da média. Então, apesar do aquecimento das águas do Oceano Pacífico e até uma tendência de alninho para os próximos períodos, esse fenômeno não vai ter tanta influência na distribuição das chuvas sobre essa região do nordeste, porque a gente vai ter outros fatores que devem ter mais influência, especialmente o aquecimento aqui do Oceano Atlântico. E com águas mais aquecidas próximas à faixa leste do nordeste, a tendência é que as chuvas ocorram de forma um pouco mais frequente e com volumes um pouco mais expressivos. Daqui a pouco eu volto com mais informações do tempo. Até já! Obrigada, Nadjara, pelas informações. Rafael, está aí informações então para vocês que estão fazendo o plantio. Um abraço a todos de Jerem Moabu. Esse foi o quadro Agricultura BR Responde. Jerem Moabu. Jerem Moabu. Jerem Moabu. Jerem Moabu. Jerem Moabu. Jerem Moabu. O que é isso?